Bom pessoal, vamos lá, mais uma dica bem legal para o seu Windows 11 para você ganhar ainda mais espaço, tá? No último vídeo aula aí, ensinei vocês a compactarem o NATC para ganhar um pouquinho de espaço Poxa, eu queria ganhar um pouco mais, o que eu posso fazer? Simples, utilizar a limpeza de disco do Windows 11, tá? Vem aqui no localizar, limpeza de disco, eu vou clicar, certo? Vou escolher a unidade, ou a C, ou a sua partição, ou geralmente você deve escolher a unidade C, que é onde tem o sistema posicional instalado Vou dar um OK, tá aqui, ó, é só clicar as opções, clicou tudo, certo? E vem aqui, ó, dá um OK, automaticamente, eu vou dar um OK para vocês verem, ó Ela vai excluir todos os arquivos para você, e você consequentemente vai ganhar espaço na sua unidade C É, mas fica bem legal, toda vez que você fizer uma atualização, usa a limpeza de disco Porque geralmente essas atualizações, elas deixam um resquício que ocupa muito espaço no seu HD Então a limpeza de disco elimina isso para você, tá bom, pessoal? Então mais uma dica aí, espero que tenham gostado, você gostou, deixe seu joinha Para fortalecer o vídeo, igual ao canal, você gostou, me inscreve, você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera, um grande abraço, fiquem com Deus!